Gente, terminou aí como é que ficou, ó Ó Vê a diferença, hein, gente Ó Tá? Ficou desse naipe aí, ó Ó, esquema aqui, que nem eu falei pra vocês aqui, tá? Já afinei um pouquinho aqui, vamos ver como é que tá Só com uma coca paraguaia pra vocês aqui, tá? Vamos ver Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei, você andou a outra, hein Você jurou Minha proposta você aceitou Amei demais, você abusou Você maltratou Nem sei quem sou O que eu era, nem sei quem sou Vá pro inferno